Salve, salve galera, goleiro de capacete aqui, hoje nós estamos, manda pra cá, mais uma luva de goleiros da Pênalti E esta luva aqui é uma baita luva da Pênalti, e no vídeo de hoje, nós vamos testar esta belezinha Música Já estou aqui devidamente calçado com a luva da Pênalti Esta daqui é a Pênalti Delta 3D Ela é uma luva muito boa, muito confortável, mas ela é uma luva usada mais para treino Ela não é a primeira linha da Pênalti, ela é uma segunda, terceira linha da Pênalti Mas ela é uma luva boa e barata, e no vídeo de hoje, vou fazer várias defesas com esta magnífica luva E lembrando que eu gosto de luva preta, e luva preta me lembra goleiro raiz, beleza? Quem vai fazer as batidas em mim é o grande Matheus Checo, atleta, embaixador aí da Pênalti Também patrocinado, e ele bate bem na bola e o cara é freestyle, o cara joga muito E hoje você vai fazer um chute em Mítia, e a gente vai testar esta belezinha da Pênalti Bonita ela é, né? Bonita ela é, luva preta né, luva raiz Eu gosto, eu também gosto de luva preta, beleza, então bora para o vídeo Então galera, como eu acabei de tirar esta luva aqui da sacolinha, nunca usei ela Bora fazer a primeira lavagem Lembrando, lave a sua luva até quando você compra Aí a luva lavadinha, agora bora lá fazer o teste dela, beleza, bora E aí Eu senti que nessas bolas da pênalti aqui de Futset, que é uma bola que tem uma ranhura, uma textura diferente A luva se saiu muito bem, molhei ela bastante, acabei de molhar Mas a luva tá se saindo bem, tá dando conforto e tá dando uma aderência legal na bola Vamos! Let's go! 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 Let's go!